Estamos de volta, Marcelo Asmar, gostei tanto desse laço que acho que vou adotá-lo na minha indumentária diária. Indumentária é uma palavra muito utilizada pela nossa amiga Tatiana Sobreira. É, é indumentária e peregrinação, né? Opa, o meu ficou torto, peraí, que nem assim não, a gente tem até hoje a 31. Ficou meio de lado, né, assim, é o seu... É uma coisa meio capinga, né, mas não tem problema não, que daqui a pouco eu arrumo isso aqui. O meu tá tão bonitinho, né, como mulher que consegue fazer um negócio melhor, né? É porque o meu que colocou foi o Mário Marinho, aí olha como é que ficou, ó. Foi o Mário, né? A gente arruma, peraí, que até o final do programa ele vai ficar em pé. Quase que o seu ficava lá no ombro. Quase que ele botou, né, ele quase botou aqui no canto, ainda fiz assim pra ele, prega aqui, Mário, ele foi pregar lá no canto. Não tem problema não, o que vale é a informação que tá passando. Olha só, gente, você que tá aí do outro lado pode participar conosco do programa ligando pra 3307-3951 e 3307-3952. O dia de finados aqueceu a indústria de produção de velas. O volume de vendas aumentou em até 200%. E isso é sinônimo de lucro e mais contratações para o setor. Olha só que boa notícia. Vamos ver agora a matéria aqui na tela. Nos últimos três meses, esta indústria de velas experimentou o maior volume de produção do ano. Ela é a segunda maior fábrica do país e na zona centro-oeste de Manaus, emprega 33 colaboradores. É aqui que o ex-estivador de Manacapuru aposta em uma nova profissão. Valnei é um dos oito temporários. Gente que reforça a equipe, enquanto a produção segue com força total. O momento, então, é de dar tudo o que pode pra... Pra ficar, né? Fazer tudo, dar o melhor pra poder ficar na empresa. O abastecedor está otimista com a oportunidade de ser efetivado ao fim do contrato. Hoje, ele consegue tirar até 1.400 reais de remuneração, mais alimentação e transporte. Isso é resultado de um período excelente para o ramo de velas. A produção aumenta em até 200% e não é só por causa do feriado de finados. Com a entrada do verão, há constantes apagões e há muito consumo de vela. Por isso, aumenta também essa demanda. Além do Amazonas, as velas produzidas aqui abastecem Roraima, Acre e Pará. Desde agosto, já foram processadas 1.150 toneladas de parafina, o equivalente a 9,5 milhões de velas. Boa parte passou pelas mãos do Antônio. O trabalho do embalador é tão eficiente que supera até o uso de máquinas. Pelo tato, ele apanha a quantidade certa para pôr na caixa. Tudo isso muito rápido. Por dia, dá conta de encher até mil caixinhas com oito velas. Não errar aqui, a gente pega a quantidade certa e errar. E ainda dá entrevista com o trabalho. Ainda dá entrevista com o trabalho aqui. Das mãos do Antônio, as velas chegam até o consumidor final. Na expectativa para o dia de finados, o César já começa a vender. No kit, vão três caixas de vela e uma de fósforo. R$ 10,00, que para a visitante do cemitério, não pesam no bolso. Na hora da homenagem, o que menos importa é o preço. Pode ser, né? A gente dá o preço pedido, né? Mas para o vendedor, fazem toda a diferença. Esse público que garante uma rendinha, né? Com certeza, né? Para quem está desempregado no momento, isso aí já garante o almoço da semana. A expectativa é que nos próximos dias a venda de velas se intensifique ainda mais. Um comércio que movimenta a indústria e garante renda por meio de empregos diretos e centenas de indiretos também. Uma informação muito importante aí desse período do ano que começa agora, já a partir de novembro, foi agora finalzinho de outubro e início de novembro, é justamente a contratação dos temporários. É nesse momento que o mercado dá aquela aquecida legal e muita gente que está desempregado aí há algum tempo acaba se empregando e se efetivando. Olha só que legal. Então, tudo isso vai depender da dedicação, de vestir a camisa da empresa e de, claro, ter aquela disciplina. Porque trabalho tem, a gente só tem que ter aquela disciplina e aquele cuidado com o nosso empregador. Então, olha só, tem temporário vindo de Iranduba e aqui na cidade vai ter muita gente aí que está sem trabalhar há muitos meses e que já vai engrenar esse final de ano e começando o ano de 2015 com o emprego ali registrado na carteira. Isso é que é boa notícia, viu, Amaral Augusto? Tudo bem, Marcelo Asmar, 12 e 16, vamos falar de trânsito neste momento no programa Agora. Você que nos assiste hoje por volta das 10 da manhã, uma mulher de 45 anos foi atropelada lá no Parque 10, na rua Rio Negro, no conjunto Eldorado. O que é que aconteceu? Motorista de um veículo vinha em alta velocidade, mas em alta velocidade, quando bateu fortemente na mulher e o pior de tudo, ao atropelá-la, ele ainda fugiu do local. Sem prestar nenhum tipo de socorro. Por sorte, pessoas rapidamente chamaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, que recolheu a mulher, rapidamente encaminhou para o hospital 28 de agosto, mas bastante machucada. Ela estava muito machucada. O motorista, que também atropelou a mulher em alta velocidade, seguiu no mesmo pique. Em alta velocidade, só que ele não contava que tinha um sinal vermelho e que ele também não tinha asas e nem hélice para voar. Ficou parado no trânsito e policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária acabaram prendendo ele em flagrante e levando para o 12º Integrado de Polícia, onde ele prestou depoimento e deve ser indiciado, viu? Não fica por aí não, deve ser indiciado. Ele acabou relatando que fugiu porque ficou nervoso. Se estivesse em baixa velocidade, teria tempo de frear. Às vezes, em baixa velocidade ainda não dá tempo, ainda mais em alta. Meus amigos, a maior parte das ruas aqui da capital só é permitida o tráfego aos 60 km por hora. Dificilmente a gente vê o motorista respeitar isso. Em vias de 40, ele está a 60. Em vias de 60, está a 80. Eu não sei porquê esse excesso acima dos 20 km por hora permitidos. Não há necessidade. Sabe por quê? Porque lá na frente ele vai parar. E aí quem vem em 60 vai e para do lado. É o que geralmente acontece, sabe, Marcelo Asmar? Eu dificilmente passo dos 60 km por hora. É o que acontece. O motorista passa do meu lado. Aí eu digo assim, não esquenta não. Acho que está levando vantagem, né? Não esquenta não. Já já vou encostar do lado dele. Aí eu continuo aqui 60. Aí eu paro do lado e dou uma olhada. Adiantou nada. Gastou disco de freio, gastou pastilha de freio, se estressou e eu estou lá do lado dele a 60 km por hora. Pensa que o nosso trânsito é uma pista de corrida. O nosso trânsito não é uma competição e não é uma pista de corrida. A gente tem que ter consciência que todo mundo ali tem que ter vez, tem que ter hora. E principalmente andar com paciência, dirigir, conduzir seu ferro com paciência e dignidade. Porque o ser humano está aí o tempo todo transitando pelas ruas e ninguém tem que ser atropelado. Ainda pior, ficar nervoso e fugir, que conversa é essa? Não tem que fugir, tem que ficar e prestar o socorro. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de comunidade ao vivo lá do Jorge Teixeira, zona leste da capital. Tatiana Sobreira, na tela do Agora, traz mais informações. Tatiana, é com você. É isso mesmo, Amaral. Ainda continuamos aqui na rua Andiroba, mostramos o lado de lá, naquele lado intrafegável. E aqui que deveria ser trafegável a continuidade do trabalho da prefeitura, que já está há mais de três meses na zona norte, zona leste. E aqui há mais de um mês não dá continuidade no trabalho. O seu Marcos, que tem um pai que é deficiente visual, sofre com as condições que está aqui no local, devido ao buraco que foi aberto em frente, quase em frente à casa dele. Não é isso, seu Marcos? Isso, aqui o banheiro vai descer até lá embaixo. O banheiro subia lá de cima, descia até aqui embaixo. Aí terminaram saídas desde faz uns 10 anos atrás. Aí começaram agora, como você já está vendo, o buraco aqui está indo, mas não continuaram, pararam. A sua casa é aqui, né? É aqui, a minha casa é aqui, essa casa. O buraco fica quase em frente. Quase em frente, então vai cavar mais ainda e passar o buraco. E a noite aqui? A noite é espregaçável, chega aqui desse jeito, você já está vendo aí. Tá certo, obrigada, seu Marcos. Também difícil é a vida da dona Sueli, que tem um bebê novo, um bueiro que fica aberto aqui, quase em frente à sua casa, que fica aqui ao lado, né? É horrível, quando chove ou quando desce muitas coisas dos moradores, não tem quem fique na sala. Minha bebê tem que estar todo o tempo lá dentro do quarto, mas é muito quente. A água chega a entrar também nas casas? Chego a entrar com o rato, ai, é muito nojento, é muito horrível. Dificuldade para a dona Sueli, que tem criança pequena e dificuldade também. Vem aqui, Amaral e Márcia, olha só. A gente vai tentar atravessar o buraco que está aqui na frente e vamos bater na casa de uma pessoa assim que é bem especial. Vem cá, seu Carlos. Olha o seu Carlos aqui, se dormir, mostra aí seu Carlos. Seu Carlos, que é deficiente, deixa que eu vou aqui. Vem cá, seu Carlos. Se quer vir, vamos lá então, me ajudo. Opa! Rapaz guerreiro, hein? Seu Carlos, que há 24 anos está morando em Manaus e há 13 aqui. Há 13 anos já era difícil. Era difícil e agora complicou mais ainda com essa vinda deles para cá, né? Que não termina o serviço. E durante eu estar aqui, eles chegaram aí no primeiro dia, o secretário veio até aqui, tá? Se comprometeu em arrumar e informou que aqui na minha residência, como o terreno era pouco, eles iam fazer até ali e mais 20 metros para trás, né? E, no entanto, vieram, só fizeram isso aqui. Eles vêm, trabalham um dia, passam três sem trabalhar. E a gente está aí, esperando, né? O resultado. As contas o senhor paga em dia? Com certeza. Todo mês chega, né? Não falta, não. Tá certo, então. Essa é a vida do seu Carlos. Feito o seu Carlos, todos os moradores da rua Andiroba e também daqui. Que a gente vê que o recapiamento todo está lá em cima, está tudo aqui espalhado, amaral. Mas é o seguinte, vou tentar descer, Sidomi, tentar descer aqui. A comunidade denuncia, a comunidade espera, a comunidade liga para o agora para ver se chega até a hora de solucionar os problemas que já estão aqui há bastante tempo. Ô, seu Jesus, do Distrito de Obras, vamos lá, seu Jesus, aparece por aqui. Mas vamos fazer o seguinte, se Jesus não vem, o agora vem. Porque se a comunidade chamou, como é que é, Sidomi? O agora chegou. Amaral, termino por aqui. Márcia, um beijo. Tô levando o pão, hein, Márcia? Tô levando o pão. E não vou desviar no meio do caminho, não, hein? Tô levando o pão. Vou arregatar o dia, Maragô. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para a equipe da Semin, que está realizando essas obras. Faço um desafio. Um desafio eu lanço para a Semin. De amanhã, nossa unidade móvel é voltar na rua Andiroba para mostrar as equipes no local. Porque, olha, tem o material. A obra começou, mas cadê a equipe? Cadê a mão de obra para realizar o serviço? Faço um desafio. Se amanhã a Semin decidir mandar as equipes para retomar o serviço, a gente manda a nossa equipe lá para mostrar. 12 horas, 22 minutos. Combinado, Marcelo? Combinado, Amaral, porque a gente não quer só reclamar, não. A gente quer mostrar a solução também. E espera, francamente, que na hora que nós cheguemos no local, que tenham pessoas lá trabalhando. Porque o que essas pessoas aqui querem é a dignidade. É adquirir a mesma condição de vida que toda cidade tem. Não só a cidade da Zona Sul, o pedaço da cidade referente à Zona Sul, ou a Zona Norte, ou a Zona Centro-Oeste. Quer ter qualidade de vida, quer ter um asfalto legal. É um direito, né? E criar aí os seus filhos com higiene e com saúde. É isso que importa, Amaral. Valeu chorar pelo pão, viu? Ganhei meu pão, né? Faz um favor aqui, diretor. 12h23, antes do programa encerrar, hoje é aniversário do Davis Tavares, nosso repórter cinematográfico. Coloca a fotografia do Davis aqui na tela, rapidinho. E tem? Tem, deve ter. Olha aí, o Davis Tavares, que fala geralmente assim. Como é que ele fala, Ricardinho? Ih, a casa caiu. Tem direito a beijo, peixinho, o coração explode. Beijo, peixinho, o coração explode pra você, Davis. Deram uma melhorada na voz do Davis. Como é que é, como é que é, Ricardinho? A casa caiu pra ti, mano. Sim, Ricardinho, tem cara ingressão, né? Um pedacinho de bolo, viu, Davis? Um pedacinho de bolo, cadê? Pão, bolo. Lembra, olha, eu vou falar uma coisa. Tatiana sai por aí, almoça, toma café. Tu também não fica atrás. Vamos logo almoçar, que é, Marcelo. Uma boa tarde pra você, um bom almoço. Amanhã tem mais, a gente se encontra a partir das 10h50. Tchau, pessoal, até amanhã.